Então a gente fez todas as nossas tatuagens, certo? Mãe e estrela aqui. A gente fez todos os nossos desenhos. Ai. O que a mamãe desenhou? Me mostra. Estrela. Estrela, o que mais? Coração. Isso é um coração? É. Tá. E isso? J de Jojo. J de Jojo. J de Jojo. Nuve. É, era pra ser uma nuve, mas tá mais que uma fumaça. Dá aqui, filho, então a mamãe não sabe desenhar direito. E isso aqui? Iwão. Não, balão. Balão. E o que mais? É, 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 não sei. Coração? Coração. E a estrelinha? Estrelinha. Então são todas as suas tatuagens? Estrelinha aqui. Isso, então você ganhou as suas tatuagens. Né? Toca aqui. Arrasou? Botar fogo. Vou mostrar, ó. Muito bem, Jojo. J de Jojo. Muito bem. Deixa eu só ver o que mais que você falou, que tinha aí? Botar fogo. Peraí, coração. Uma estrelinha. Botar fogo. Eu tô tentando entender a nuvem. A nuvem aqui, né? Botar fogo. 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 Tchau.